Fala, animais! Bem-vindos a mais um vídeo de Mulher Hulk, hoje falando do sexto episódio, Apenas Jen. Mas antes de começar, os lembrantes de sempre. Deixa já o seu like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Esse episódio introduz um personagem que pegou de surpresa, o Senhor Imortal, que aqui aparece tentando resolver suas pendências jurídicas com as ex-esposas e esposos. Porque ele é um cara que não consegue resolver nenhum conflito. Ele foge, literalmente, se matando toda vez. Só que como o nome dele deixa claro, ele é imortal. Ele morre, mas se levanta logo em seguida. O Senhor Imortal existe nos quadrinhos, é muito diferente dessa versão vista na série. Nas HQs, ele é um super-herói criado pelo John Birn, em 1989, como coadjuvante dos Vingadores da Costa Oeste. Ele era o líder dos Vingadores Centrais, uma equipe bem de heróis fracassados, série Z. São caras com poderes bem pouco úteis e, além de tudo, extremamente atrapalhados. Só que o mais importante é que o Senhor Imortal, nos quadrinhos, é um mutante. Se isso tivesse sido confirmado nesse episódio também, faria dele o primeiro mutante oficial do universo Marvel cinematográfico. Pelo menos na Terra principal, né? Já que vimos mutantes em Multiverso da Loucura. E, através desse Senhor Imortal, a gente também tem um easter egg de outra personagem. Porque ele diz que a primeira esposa dele foi a Baronesa Cromwell. E nos quadrinhos existe a Lily Cromwell, criada pelo Ben-Habby de Onka Sadai, como inimiga do herói Union Jack. A Lily é uma aristocrata inglesa, que é também a vilã, vampira, baronesa-sangue. Falando em vilã, a gente tem mais um quebra-pau da Jane com a Titânia. E a Titânia, nesse episódio, tá com um look mais próximo dos quadrinhos. Não que ela esteja usando um uniforme, mas ela tá com as cores mais próximas do uniforme dela, das HQs. O episódio também introduz um novo grupo, que até já foi citado antes em um filme da Marvel. A gente vê a inteligência, que tem um site cheio de haters da mulher Hulk, e que também parece ser um grupo de cientistas. Porque, aparentemente, são eles que estão por trás da gangue da demolição, tentar pegar uma amostra do sangue da Jane. E a gente vê que eles estão monitorando ela também nesse episódio. Por um lado, a gente vê que é uma crítica aos tantos haters burros que tem na internet. Mas a inteligência é um grupo que também existe nos quadrinhos. Criado por Jeff Parker e Paul Palettiere em 2009, eles surgiram em Histórias do Hulk. Apareceram várias vezes. E é um grupo composto por super vilões, cientistas malucos. Então a gente tem o Mago, o Líder, que a gente já viu o Incrível Hulk, que vai voltar em Capitão América 4, o Modoc, que a gente vai ver no próximo filme do Homem-Formiga, e até o Cabeça de Ovo, que a gente viu no segundo filme do Homem-Formiga também. E no site da inteligência tem um easter egg da série Loki, porque tem uma reportagem lá de top 10 locais pra se visitar. Tem a cidade de Cookville, que foi um dos lugares que a Sylvie atacou em Loki. E como eu disse antes, a inteligência já foi citada antes no filme Vingadores Era de Ultron. A gente vê uma fichinha do Ulysses Klaue, o Guerra Sônica, que diz que ele já trabalhou com a inteligência antes. Então a gente já vê que eles estão por aí há bastante tempo. Bom, ficamos por aqui. De novo lembrando pra deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe com os amigos e deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, quem você acha que tá nessa versão da inteligência. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho